Agora a gente fala sobre a rodada de negócios do Sebrae, viu gente? Ontem aconteceu aqui a rodada de negócios do Sebrae, visando aproximar aí os pequenos empresários das grandes empresas que têm atuação em Três Lagoas e região. O Sebrae de Três Lagoas realizou mais uma edição da rodada de negócios. O evento aconteceu nesta quinta-feira na sede do Sebrae em Três Lagoas e foi um dia importante para empresários fazerem negócios. Arthur Guilherme é responsável pelo setor de compras e serviços da empresa de celulose Aralco, que vai instalar uma fábrica de celulose no município de Inocência. Ele participou do evento representando a empresa considerada uma das âncoras e falou da importância da rodada de negócios. O importante é você desenvolver os contatos, o network, conhecer oportunidades para ambos, tanto os fornecedores quanto as empresas âncora, que buscam fechar parcerias a longo prazo, buscar soluções para... Nós temos as dores, as empresas âncoras, os compradores e os fornecedores podem trazer essa solução para a gente. Então, essa rodada estreita une todo mundo num ambiente onde pode estreitar e chegar, identifiquei uma oportunidade aqui. Com ela, traz essas oportunidades. Então, o benefício para Aralco é aumentar a carteira de parceiros. Segundo o Arthur, a Aralco vai precisar de muitas empresas terceirizadas para a construção da fábrica. Sim, empresas terceirizadas, capacitadas, como toda e qualquer empresa de esporte. Gilberto Biroli representou uma metalúrgica que já presta serviço em Três Lagoas e espera fechar novos negócios com outras empresas na cidade e na região. Nós alavancamos cada vez mais a empresa, que é a metalúrgica, que é o ramo nosso, inclusive, que a gente atende as usinas de açúcar e álcool, enfim, área alimentícia geral. Samuel Leandro de Moraes esteve representando a Eldorado Brasil, âncora também na rodada, e falou que a empresa de celulose tem a oferecer para as empresas prestadoras de serviços. Hoje a ideia da Eldorado é fazer negócio local com fornecedores locais, envolvendo a cidade, envolvendo a economia local, né? E isso traz para a gente benefícios de custo de frete, disponibilidade, que é um dos valores da Eldorado, e melhora muito o relacionamento junto com o munícipe, com a cidade, trazendo benefícios para a própria Eldorado também com um tempo mais curto de operação. Muitos serviços que a Eldorado está contratando, precisa do trabalho dessas empresas? Sem dúvida. Hoje, Três Lagos acaba sendo um polo de muitos fornecedores para atender a demanda da Eldorado. Tem crescido bastante. A rodada de negócios do Sebrae deste ano contou com a participação de 53 empresas. Destas, 14 empresas são âncoras e estão em busca de fornecedores e prestadores de serviços. A gente realiza a rodada com a intenção de fomentar esse contato entre as empresas fornecedoras de Três Lagoas, as empresas que são estabelecidas aqui na nossa região, com essas grandes empresas. Aproximar, gerar um contato. Todas as empresas têm oportunidade de fazer negócio, gerar negócio, para que consigam alavancar os seus negócios aqui no nosso município. O Sebrae dá aquela ajudinha. Isso, a gente dá aquela aproximada no contato. No final da rodada também, eles recebem, porque como a gente tem horários agendados, pode ser que nem todos consigam horário com todas as âncoras. Mas tem todo o material com as informações de cada empresa que participou, esse material enviado para todos os participantes, para aproximar mesmo esse contato entre eles.